Fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um belo vídeo aqui do nosso canal Call of Duty Modern Wi-Fi 3, parceirote, mano, que saudade eu sinto desse joguinho, é parceiro Então ó, vamos fazer o seguinte, mano, para tudo, deixa o dedaço no like e deixa aqui embaixo nos comentários Se você já jogou o modo Multiplay do Call of Duty MW3, beleza? Eu estou jogando aqui no Xbox 360, beleza, clã? Inclusive, eu estava pensando aqui, pô, será que realmente, cara, o Call of Duty MW3 morreu? Eu escutei esses comentários aí jogando, mano, jogando o Rainbow Six Siege, né? Quem já faz parte do canal sabe que o canal é focado aí na nova geração, tá? Aí eu falei, cara, não é possível, mano, que morreu, não, vou ter que tirar minhas conclusões aí, brother Vamos que vamos, roubaram minha kill, hein? Então, galera, não esqueça de deixar o like zone, valeu, clã? De verdade, mano, quem puder dar essa moral aí, chega junto, deixa nos comentários se você também ainda joga aí Call of Duty no Xbox 360 Eu até tenho ele para o PS3, só que o meu console não entra na PSN Não entra, ele era desbloqueado, eu bloqueei ele de novo, porque eu peguei ele desbloqueado A graça do PS3... Ai, caraca, também costa A graça do PS3 é jogar online, mano Nossa, quase que eu matei varado, hein? Aí eu falei assim, cara, eu vou trazer esse conteúdo para a galera e vou tirar essa conclusão aí Eu ia começar a gravar antes de entrar no lobby, mano Só que, cara, entrou tão rápido, mano Quando eu fui apertar o play aqui do hack, já estava já na contagem regressiva para entrar na partida, mano Então, ó, deixa nos comentários se vocês querem ver mais e vamos tirar a conclusão... Eita, para eu for lá para o radar também na Jaberá E vamos tirar essa conclusão e se realmente o Call of Duty MW3 acabou, mano Já respondo de início que não, não acabou Está até melhor do que o Rebun6 para entrar na partida, mano É Entrou rapidíssimo, mano O único problema, cara, que eu encontrei Há um tempo atrás aí Quando eu joguei no PS3, que tem bastante hacker lá, mano No Play 3 está... tem muito hacker, mano Tirando isso, está de boa, velho Vamos ver o que bicho vai dar aí Vamos ver o que bicho vai dar Nossa, toma aí, ó Nossa, essa arma aqui, ó Vai descer, vai vir em tubo, vai vir em tubo Vai pegar cantinho, ó Se liga, hein Galera, vamos que vamos Pegar cantinho Vai, dá cara, dá cara ACR, ACR é boa Nossa, essa aqui era a minha arma, né Que doença Ai, tomei Ai, tomei Ah, mano, acabou a última balinha, né Olha, no hipfire, velho Tirou onda, hein Safado, vai ficar assim, ó UAV online São dois aqui, mano Mano, aqui o bocão também não conta não, nego É raro contar, hein Tá lá em cima, corredor Se ele der, se ele toma Sentry gun ready for deployment Deixa aqui Que pega a rapaziada que vem de surprise Então se vocês curtirem aí De verdade agora, clã Eu vou trazer mais Call of Duty pra vocês aí, tá É o Call of Duty que eu mais gosto, mano Pra mim é um dos melhores Call of Duty Ah, mano Caraca, o cara tá dando um fakezinho da hora, hein Ó, pra vocês é assim Ó, escarela aí Uma bala, Thiago Aí vai me arrebentar, né Meu Deus, voltei pra morte, nego Ah, essa arminha aqui é boa pra caramba Eu chamo ela de baguete Eu esqueço que ele deita, mano Pô, pra quem tá uma cota sem jogar Tá indo bem, mano Eu tenho que botar corrida no meu bonequinho, mano Eu tô apanhando com a corridinha dele Tem, tá desceando Ah, tomei Nossa, o cara fez uma bagaça, mano Tá com quanto essa pelada? 9.10 Oh, tô muito ruim É o cara onde bota o equipamento, mano Que doença Cadê minha equipe, mano? Ah, tomei Ah, minha equipe tá viajando, mano Tô tomando coxinha toda hora U.A.V. online Enemy Cobra incoming Deixa eu ver se é o helicóptero deles aí Ah, minha equipe tá viajando Escortar, drop on the way Escortar, drop on the way Baggage ready for delivery Nossa, mano Quase, hein Quase, camada Eu tô full concentrado, sério mesmo Ah, mano Perdemos ainda, nego Que isso, jogamos bem, cara A gente começou mal usados por uma kill A gente não ficou Negativo, não Deve ficar neutro Então, galera, eu vou dar um cortezinho aqui e vou chegar na segunda partida aí, valeu? Bora, família Vamos que vamos, vamos que vamos Bora, mano Bora que o bagulho vai ficar louco, hein Pô, não podia sair um Call of Duty desse aqui, cara Pra nova geração Remasterizar o bichinho, mano Tem na retrocompatibilidade do Xbox Ai, tomei Nossa, mano Caraca, os caras me estrangularam aqui agora Meu Deus, mano Toma o bocão aí, meu filho Vamos ver, vamos ver Tá Então, a gente tá vendo aqui por trás Se a minha equipe tá na frente aqui, mano Ó, uma dica aí Pra quem tá começando agora no Call of Duty, mano Sempre vê onde que tu Ó, ó Viu? Sempre vê onde que a tua equipe tá Tá, mano No mapa O adversário sempre estará ao contrário, mano Vambora, velho Friendly Predator Missile Inbound Nossa, salve pela laje, hein Tá, vou aproveitar, ó O cover de um parceiro aqui Deixa eu ver se tem alguém subindo a escada Não, não tem ninguém subindo Vai ficar ligeiro aqui, ó Boa Cara, eu tô tanto tempo sem usar esse controle aqui, cara Sem jogar no Xbox 360 Porque o cara chega tá Acho que eu tenho que limpar ele, mano Por causa de poeira Não é possível Tá agarrando um pouco Tomei Mano, o cara tomou muito tiro E não morre, nego Ah, esses querem reclamar do Rebon6, velho Tiago é um que reclama Entrei na bala... Ah, apertei sem querer Entrei na bala do cara, mano Boa Aí eu dou valor, velho Pula Ó o Zé Cantino Zé Cantino, o Call of Duty Mano, o Zé Cantino, o Call of Duty, meu Boa 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 Ah, quebrada minha bichinha É, galera Acho que a gente pode dizer, sim Que o Call of Duty não Afirmar, na verdade Não dizer que sim Mas afirmar aí O Call of Duty tá tudo vapor, mano Tá melhor do que muitos jogos da nova geração aí Posso afirmar isso, hein Os cara tá tudo de cone do meu time, mano Não consigo ficar assim, não, né Aqui os cara... Mano, eu não consigo ficar separado Sério 2x isso aqui? 2x 2x Só que eu tô estranhando essa 2x aqui 2x aqui é minha safadozinha Cara, tu da hora aperta esse botão no meio, mano Eu quero apertar o Select pra ver o placar, mano Pô, a gente morreu cinco vezes Call of Duty isso é muito, mano Na moral, mano Nunca me atrapalhei tanto Achei que fosse uma pistola Alguma coisa na secundária Meu Deus Que absurdo Pega, onde que ele tomou? Enemio, cartão de cair Acho que ele tomou aqui de dentro, hein Tomou daqui, hein, brulee Não tem ninguém aqui, não Arma boa é essa daqui, Clown Ó, vai vendo Essa aqui pra mim é uma das melhores do Call of Duty, mano Eu tenho que lembrar dos Pixels também, mano. Tô muito perdido. UAV online. Acho que eu morro, mano. Eu não consigo levantar, acho que eu morro. Vamos lá, enquanto a gente não morre... Ah não, acho que eu chego a levantar sim. Levanto. Boa, clã. Boa, lá no Play 3 eu era a última patente lá, mano. Acho que era Zé. Ah, mano, olha o Zé Cantinho, cara. Coronel, pelo amor de Deus, coronel. Toma vergonha na tua cara. Meu amigo. Vamos embora, vamos embora. Vamos ganhar esse bagulho. Fechar com chave de ouro aí. Ficar de olho agora nos cantinhos que tem. O Zé Cantinho aqui, mano. Não tem ninguém. Enfimido, Cobra incoming. Mano, que nervoso que tá dando esse aqui, velho. Se o cara tivesse me derrubado. Falta uns 10 mil. Será que aquele safado tá lá no cantinho? Ah não. Enfimido, pecado de cuidado. Vai, dá cara. Dá cara, curioso. Dá cara. Deu mesmo. Deu embaixo. Burro pra caraca, Thiago. Meu Deus. Eu esperava ele fazer isso, mas não acreditei. Ele perdeu no recarregamento. Bora, 7-3. Tá acabando. Ó, a CR. Coronel, valeu, mano. A última é nossa, aqui lá. Uuuuuh. Uuuuuh. Vamos que vamos, meu parceiro. Que isso, meu parceiro. Eeeh. Então é isso daí, galera. Ó, mano, ó. Nossa, mano. Ó. Que isso, meu parceiro. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu bastante esse vídeo, larga o dedaço no like. Se lembrou aí os velhos tempos que você jogava Call of Duty, Nil? Deixa nos comentários aí, valeu? Eu sou o Thiago Laser Game. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito ao canal ainda, valeu? Eu sou o Thiago Laser Game. Eu te encontro no próximo vídeo, mano. Um beijo no coração e eu posso afirmar que tá mais presente do que muitos jogos novos aí. Call of Duty tá nativo ainda, Nil? Valeu, Clá. Fui, meu parceiro.